Música Desde agosto de 2014, nós utilizamos uma ferramenta chamada Filho Sem Fila. A ideia dessa ferramenta é agilizar a saída dos alunos. Então, sempre que o pai fica numa proximidade de 300 metros, num raio de 300 metros do colégio, ele pode acionar via smartphone um aplicativo, onde com um simples clique aparece a foto do filho para o auxiliar que está esperando na galeria. O auxiliar já chama esse filho, ele fica numa área reservada dentro da galeria. Quando o pai entra com o carro, o filho já está aguardando, embarca e já pode ir embora, agilizando o processo de saída. Música Esse aplicativo até tem uma novidade bem interessante agora para 2015, que ele também está disponível para o Windows Phone. Então, até o ano passado era disponível para Android, para aplicativos da Apple, para celulares da Apple, né? Agora também para o Windows Phone. Então, o pai tem que baixar esse aplicativo na loja do seu celular, né? Na loja respectiva do celular. Baixa o aplicativo, faz um cadastro, onde ele vai confirmar o seu nome, seu CPF e seu e-mail. Se ele tiver mais de um filho, já aparece na tela, é tudo automático. Música A melhora tem sido na rapidez, né? Da retirada do filho. Uma volta no quarteirão aqui da Paulista, muitas vezes demora de 30 a 40 minutos, dependendo do dia, né? Com o aplicativo isso não aconteceu mais. Acho que nós estamos em uma das regiões mais movimentadas de São Paulo e o Colégio São Luís se sente orgulhoso em poder ajudar e agilizar essa saída. Porque quanto mais rápido o pai embarcar o seu filho e ir para casa, são menos carros dando volta no quarteirão e prejudicando o trânsito. Fica aí a dica a todos os pais do Maternal 1 até o sexto ano de baixar o aplicativo para qualquer tipo de smartphone e o ganho vai ser de todos, porque vai agilizar o processo de saída e ajuda todo mundo. Música 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 Música